Sejam bem-vindos a mais um tour pelo Mundo Black Fortal. Hoje vamos falar de arte e suas diversas formas, inclusive enquanto espaço político. Como produzir uma arte desvinculada de uma realidade de massacre cultural e violência onde se está inserido? Todo camburão tem um pouco de navio negreiro é uma peça que gira em torno de Nathanael, um menino negro que desde sua chegada nas vielas da periferia está inserido num contexto de opressão e violência. E ao final do terceiro e último ato da peça, o público tem que julgar o que o viram se tornar. A luta dessa mulher para criar essa criança. Eles eram negros. Negros. Aviso aos navegantes. O que se segue a partir de agora é estrope. A partir de agora há pouca esperança. Todos os processos de pesquisa e todas as questões que são levantadas no espetáculo, elas partem da gente, dos nossos corpos, do nosso lugar, das nossas necessidades, das necessidades da nossa comunidade. Então todos os espetáculos, eles surgem a partir de inquietações nossas. A Companhia Nós de Teatro, coletivo do Grande Bom Jardim, região periférica de Fortaleza, é o corpo por trás das cenas da peça. O espetáculo, escrito por Altemar de Monteiro, teve um longo processo de pesquisa e produção. Foram meses de visitas a comunidades quilombolas e de discussões sobre desmilitarização da polícia. As interligações das religiões de matriz africana, das próprias construções de comunidade. Aqui a gente foi se aprofundando no corpo preto. O crime mata sim, quase menos que a polícia. O militarismo da polícia é uma das questões centrais do espetáculo. Quando Nathanael, agora homem, que passou a vida sendo oprimido, decide se tornar policial. Eu vou entrar para a polícia. É, meu irmão, também foi isso aí. Aprender a respeitar a polícia aqui, viu? É interessante ver que na viatura o preto está tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Quem guia a viatura geralmente também é um preto, que está levando outro preto atrás. E foi aí que entrou a complexidade. O protagonista anti-herói nasce da vida real, tendo como inspiração dois meninos conhecidos do grupo. O Nathanael era um menino que morava aqui na granja, a gente conheceu. Ele foi brutalmente assassinado. Ele era um menino mesmo, adolescente, foi brutalmente assassinado. Por questões de tráfico, enfim. Mas também Nathanael era um colega nosso do interior, que a gente conheceu quando estava fazendo circulação pelas comunidades, pelos assentamentos de reforma agrária. Que era um menino super massa, fazia teatro. E do nada chega para a gente que Nathanael virou policial. Então a gente juntou esses dois Nathanaels para criar o nosso. Que é a complexidade em pessoa. Complexidade que vai se firmando a cada ato. Vemos Nathanael nascer e crescer na miséria, no racismo e violência, e de repente vira policial. Policial mais íntegro que eu, não há. E aí o que a gente joga para o público não é o fato dele ser inocente ou culpado. A gente joga o problema. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o que a gente joga para o público é aquele momento que você viu aquela matéria, que você amarrou, que um cara foi amarrado num poste, foi açoitado com um fio. E a primeira coisa que você pergunta é se ele roubou. A coisa não é simples desse jeito. A proposta da Nóis é colocar as informações em crise, vista a impossibilidade de desconectar dos contextos históricos e culturais que nos são postos. A polícia brasileira em cinco anos matou mais do que a americana em 30. Uma vida inteira que poderia ter sido. E não foi. O sistema, ele é branco. Aqueles pretos estão servindo a um sistema branco. E aí pronto. E aí o público fica completamente perdido. Propositalmente, o primeiro ato, a gente faz o público se apaixonar por Nathanael. No segundo ato, a gente faz o público detestar o Nathanael. E no terceiro ato, o público é que vai decidir. Com qual foi, qual dos Nathanael eles ficaram. Composta majoritariamente por pessoas negras e LGBTQIAP+. A companhia Nóis de Teatro foi fundada em 2002. E, com a peça Camburão, conquistou o prêmio Funarte de Arte Negra. A gente começou a colocar dentro do processo de pesquisa o que era a gente também, como pessoa preta. O que era eu, como uma bicha preta. O que era Kelly, como uma mulher preta. O que era Altemar, como uma bicha preta. O que era... Enfim, o que era a gente ali dentro. Tinha como não pensar no que tudo aquilo significava. Como picadas de caranguejo. Ele sentia cada palavra. Atacando a sua pele e o seu corpo. E se fechava, encolhia e recolhia. Diante de tanta facada. Em meio ao sistema criado para o massacre, o coletivo segue reexistindo e provocando em seu público não apenas um choque de realidade ou lição de moral. Mas questionando essa estrutura que não para de produzir meninos como Nathanael. A gente está falando do sistema inteiro. Onde a polícia também está inserida como um espaço de repressão e de controle social, de controle dos corpos pretos dentro da periferia. Mas que não é só ela. É a política. Não haverá justiça enquanto um homem empunhar uma arma ou uma faca para tentar destruir aqueles que são mais fracos do que eles. E outros espaços em Fortal também são berço de criação. Como a Casa Okan, lar de artistas que também trabalham na perspectiva de descolonização da arte e do corpo. Matheus Fazendo Rock é um cantor que apresenta o rock de favela que criou na Sapiranga e hoje leva Brasil a fora. Se apresentando também na Mostra Okan, ele desperta para a decolonização quando se encontra nesses espaços de criação. Com respiros de vida mesmo, sendo que a gente vive nesse país que foi construído e vem sendo construído de forma a matar nós, soterrar nossas ideias, nossas autonomias. Então aqui a gente tanto constrói uma autonomia de inventar de novo e lembrar de novo coisas nossas, quanto uma autonomia da hora criativa mesmo de entender como gerir, como trocar conhecimento e outros tipos de valores sem ser tão dependente do Estado ou de outras amarras. Outra artista a compor a Mostra é Mumu Tante, cantora da Sabiaguaba, que leva sua vivência como mulher trans, preta e periférica, numa perspectiva de esperança e positivação da favela. Ela sabe que a gente tem muita esperança, eu acho que sair de lá para trampar no centro já é ter essa esperança, já é buscar isso, né? Eu acho que nas minhas letras eu almejo esse lugar, assim, tipo, de vida melhor, de amores e de coisas que são negadas para a gente e das pessoas não imaginarem, das pessoas imaginam também que só saem coisas ruins de lá de onde a gente mora, nas comunidades. Não, sai amor também, sai afeto, né? Sai quilombo, é comunidade, é junção. Acho que é isso, assim. Acho que quando eu falo da minha comunidade dessa forma, quando eu falo de onde eu venho e do que eu almejo, eu acho que isso já gera muita decolonidade, né? Diretamente da periferia de Fortaleza, Matheus e Mumutante representam e enaltecem a cultura periférica em roda de conversas sobre a literatura em forma de música. E agora se apresentam com seu show fazendo rock. Na 14ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, os artistas se uniram apresentando como a literatura influencia suas músicas. Para Matheus e Mumut, podemos repensar nosso lugar no mundo por meio da arte. O mundo ideal é um mundo onde seja muito limpeza, voltar pra casa, onde você já esteve em casa o tempo todo. O mundo ideal é um mundo ideal.